E aí bateras, eu sou o Carlos Júnior e nessa videoaula de hoje vamos aprender como tocar o ritmo Calypso. No cymbal muita gente confunde que a levada do cymbal é assim. Só que ela não é, ela é dessa outra forma que você tem que estar sempre acentuando com mais nota, porque o swing do Calypso vai estar no cymbal. Na maioria dos ritmos sempre o swing é no cymbal. O cymbal vai ficar nessa levada aqui. Vai ficar um pouco parecido com a levada do arroz. Fazer lentinho. Sempre você vai abrir nessa parte. Mesmo o esquema da rocha. Só que você vai usar ele mais rápido. Vou passar lentinho, só que você vai usar ele mais rápido quando for fazer o clube do Calypso. Mais lento. No caso da levada da caixa vai ficar aqui. Você vai fazer essa levada aqui na caixa. Pa, 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 pa. A levada da caixa é essa. O ritmo você vai tocar com ele dobrado. A levada vai ser essa. Pa, 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 pa. Junto com a nota do cymbal. Música Vamos lá. No caso do pedal vai ficar assim, os quatro tempos, um, dois, três, quatro. Você vai marcar um do pedal no primeiro tempo, na cabeça do tempo um, o tempo dois livre, e o terceiro tempo, cabeça de pedal de novo e o tempo livre. Vai ficar assim, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Para você entender a sincronia do pedal e a caixa, vai ficar mais fácil para você entender assim, vai ficar o tempo marcando da cabeça, tum, o tempo livre, aí pedal de novo, o tempo livre, pedal. Nesse tempo livre você vai voltar atrás, vai fazer tum, pá, pá, tum tum, pá, pá, tum aí a outra você vai dar só uma tum, pá, pá, tum, pá tum, pá, pá, tum, pá tum, pá, tum, pá, tum pá, pá, tum, pá, tum aí agora você vai juntar seu cimbal, caixa pedal e seu groove vai ficar assim eu vou fazê-lo aqui em 150 bpm pra ficar na velocidade boa de você entender o ritmo do calipso. Bora lá! Bom, Batera se você gostou do vídeo, se inscreva no canal deixe seu like e compartilhe com seus amigos Batera que vai me ajudar muito, cara valeu! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal